Meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos acompanham, a Palavra de Deus, sempre que a ouvimos, é uma palavra que vem para nos animar, para suscitar mudança e transformação na vida. A Palavra de Deus não é um perfuminho que a gente passa para impressionar, mas a Palavra de Deus é força, vitalidade, esperança, questionamento e é também compromisso. Nós ouvimos a Palavra de Deus e precisamos ouvi-la sem surdez, porque muitas vezes nós selecionamos a Palavra de Deus e só queremos ouvir o que nos interessa, não queremos ouvir o que Deus nos fala. Por isso, na celebração de hoje, nós temos que pedir essa graça de saber ouvir, de saber ouvir. Muitos de nós, às vezes, temos o afã de falar, mas não seremos capazes de falar palavras de vida e de esperança se não formos capazes de ouvir. Eu aprendi na experiência da vida e na pedagogia de que as crianças aprendem a falar conversando. A criança aprende a falar porque alguém está falando com ela. Se você não falar com a criança, ela não aprende a falar. E a criança aprende a palavra, o significado, o sentido, e, inclusive, a linguagem afetiva. Até os animaizinhos percebem quando a nossa linguagem é afetiva ou quando a nossa linguagem é agressiva. A criança com quem você não fala, não aprende a falar. Ela fala porque você fala com ela. E se ela tiver uma deficiência auditiva, ser uma pessoa deficiente em termos auditivos, ela não vai aprender a falar. Eu trabalhei, há muitos anos atrás, num berçário que era do Estado, onde tinha mais de 300 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. E alguns diziam, como vamos estimular as crianças? Vamos colocar um som para eles ficarem ouvindo? Não adianta. É preciso falar com a pessoa. Se você não falar, ela não aprende. Por isso, sabem qual é a primeira palavra que as crianças aprendem a falar? Quem já teve criança pequena ou tem na família criança pequena, qual é a primeira palavra que a criança aprende a falar? Não. Por que a primeira palavra que a criança aprende a falar é não? Porque é a que ela mais ouve. Não ponha a mão aí, não mexe nisso, não faça isso. Então, ela aprende a falar não. É interessante. É a primeira palavra que a criança aprende é não. E aprende fazendo com a cabeça. Porque é o que ela vê, é o que ela ouve. Seria bonito se a primeira palavra que as crianças aprendessem fosse amor. Mas elas aprendem porque é o que nós falamos para elas. Não. E muitas vezes aprendem a falar numa sociedade depressiva, cansada. Por isso, o profeta Isaías está dizendo hoje para nós. Criai ânimo. Como é que a gente faz para criar ânimo? Isso é para ficarmos animados. Para termos força, esperança. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Quem tem medo, não ama. O medo paralisa o amor. Porque o amor traz consequências. Muitas vezes a gente diz aquelas crianças são tão obedientes. Às vezes não é obediência, não. É medo. E às vezes também a gente usa uma religião para dar medo. Para pôr medo. Como se Deus fosse um monstro perigoso que usa do poder para castigar. Então, não tenhais medo. Não tenhais medo. E isso o profeta Isaías está dizendo para nós neste momento difícil que nós estamos vivendo. Como era difícil o momento que ele estava vivendo no exílio. E ele diz as coisas têm que mudar. E mudar como o cego abrindo os olhos. Como os surdos ouvindo. os coxos saltando. Soltando a língua dos mudos. Assim como brotará água no deserto. O profeta Isaías quer nos animar dizendo que a terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. São todas imagens poéticas, bonitas, ligadas à vida para dizer a gente está sofrendo mas vai superar. A gente tem sofrimentos, cansaço, desânimos, desafios. Ficamos com medo de momentos mais difíceis. Mas a gente tem que confiar. A nossa confiança não é o poder. não é a vitória fácil. Não é subjulgar os outros. Nós acreditamos no amor que humaniza a vida. Que transforma a vida. Nossa forma de pensar tem que mudar. Nós temos que pensar de uma maneira que não é a lógica deste mundo. Não é a lógica desse sistema individualista, meritocrático, discriminatório, preconceituoso. Pensar como irmão é tão diferente. Por isso, São Tiago vai dizer para nós com clareza se vocês têm fé não discriminem as pessoas. Se vocês têm fé não pensem que vocês são melhores que os outros. se vocês têm fé não achem que vocês vão ser preservados de desafios e de dificuldades. Se vocês têm fé não se sintam melhores que os outros. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Tem uma mãe de santo que tem um trabalho com a população em situação de rua e tem o que chama banho para geral. E ela tem esse grupo de uma religião de raiz africana tem um carro grande que vai pelas ruas da cidade onde os irmãos de rua podem tomar banho com perfume, com sabonete, com shampoo e podem ficar todos lavadinhos, limpinhos, colocarem uma roupa limpa, arrumada que tem ali também e essa semana ela veio com dois ramos de arruda e estava dando bênção em todo mundo e aí os irmãos de rua falaram você vai receber uma bênção também? Eu falei vou e fui lá e recebi a bênção e alguém fotografou e pôs no instagram ah o que vem de gente xingando onde já se viu o padre recebendo bênção da mãe de santo aonde quem tem a fé católica não pode porque não porque você não pode receber a bênção você tem que saber quem você é sem destruir o outro sem dizer que a bênção dela não vale só a minha a fé católica e é isso que acontece no evangelho de hoje porque que eles não estão ouvindo e isso está se referindo aos discípulos porque eles não entendem que Jesus é para todos eles queriam Jesus só para eles como tem gente que parece que é dona de Deus que é dona de Jesus só ele sabe o que Jesus pensa só ele sabe o que Deus quer e não é capaz de ler a palavra de Deus e ler esse trecho de São Tiago dizendo faz salamaleque para o rico e chuta o pobre até nas nossas igrejas e quantas vezes terão posto Jesus para fora porque Jesus diz tudo que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos foi a mim que vocês fizeram e tudo que vocês não fizerem ao menor dos meus irmãos foi a mim que vocês não fizeram e toda essa questão que está aqui hoje no evangelho de Marcos é justamente Jesus andando e aqui uma geografia completamente desbaratada mas Jesus andando nas terras pagãs e os discípulos não conseguem entender que o amor de Jesus é para todos que não discrimina ninguém e por isso eles não são capazes de falar falam com dificuldade porque não são capazes de ouvir nós teremos que pedir muito na missa de hoje essa capacidade de ouvir de ouvir de ouvir o povo de ouvir os que sofrem de ouvir os pequenos de ouvir os abandonados de ouvir os rejeitados de ouvir aqueles que ninguém quer é tão bonito esse esse gesto no batismo quando se faz a cruz no ouvido das crianças e se diz essa palavra na língua de Jesus é fatal abre-te é isso que Jesus nos pede hoje abre os teus ouvidos ouça o gemido desta cidade o Papa Francisco falou agora na sua viagem na Ásia e na Oceania a terra está chorando o planeta terra está gemendo o planeta terra está chorando e nós temos que ouvir este choro e este gemido para ser capaz de falar não falar o que eu quero falar palavras secretárias palavras de exclusivismo de individualismo mas falar aquilo que a gente ouve de Deus aquilo que ouve de Deus em Jesus Jesus é o Deus que fala Jesus é o Deus que fala conosco a palavra de Jesus é a palavra definitiva de Deus para nós tem gente que fica dizendo ah Deus falou para mim agora isso tudo que Deus tinha para falar está falado em Jesus Jesus é a palavra é o verbo de Deus por isso tão importante ler essa palavra para percebermos e não pensarmos a palavra de Deus e não lermos de uma maneira fundamentalista e não lermos de uma maneira individualista é tão interessante eu vi esses dias um frei lendo a palavra de Deus e divulgando e ele pegou lá no livro do Eclesiastes um um versículo que diz a riqueza é dom de Deus ah que bom viram então é bom ser rico porque é dom de Deus eu gostaria de ver uma hora que ele lesse isso aqui se vós dedicais atenção ao que está bem vestido dizendo vem sentar-te aqui a vontade enquanto dizes ao pobre fica aí de pé que interpretação que vai ser dada a gente não pode fazer da palavra de Deus um jogo de interesses por isso que a palavra de Deus suscita conversão não é jogo de interesses e a gente não usa a palavra de Deus com uma tesourinha na mão para ficar cortando os pedacinhos que a gente gosta mas ouvir a palavra de Deus na vitalidade na força na esperança na coragem que podemos ter na força na coragem no amor na solidariedade para transformar esse mundo tão difícil que vivemos sem nos deprimir criando novo ânimo porque Jesus caminha conosco amém no amor